Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos na Alameda São Boa Aventura. Eu sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário e vou apresentar esse apartamento pra você na Alameda São Boa Aventura. Aqui é a sala do imóvel. Olha que bonito esse piso, gente. Ele acompanha um porcelanato, ele acompanha todo o apartamento, os dois quartos, esse é um deles suíte. Varanda. Varanda aqui você tem uma vista da Alameda ali de um lado, tem outro bloco aqui na frente. Piscina, a rua Rio Dades, que é a rua aqui atrás do prédio. Você tem entrada pela Alameda e saída pela Rio Dades. Esse aqui é o primeiro quarto. Condomínio aqui você tem uma estrutura, piscina, churrasqueira, salão de festas, academia, spa, espaço kit. Bem completo. Esse aqui é a suíte com ar-condicionado aqui, banheiro aqui desse lado e a mesma vista do outro quarto. E uma vantagem desse condomínio aqui é que a altura que ele está na Alameda São Boa Aventura tem preso link bem aqui na frente. Bem bacana. Box bem bonito também, blindex. Banheiro com uma cuba de sobrepor, armário embaixo da pia, salitada com caixa acoplada. Tudo de ver. Bastante bom gosto aqui. O banheiro social acompanha o mesmo padrão da suíte. E aqui na cozinha você tem pia e mármore, armário embaixo em cima da pia, na área de serviço o aquecedor, o tanque, o aquecedor da água do chuveiro. E aqui um armário. Toda a parte hidráulica também aqui e elétrica para máquina de lavar. E é isso aí. Apartamento muito bonito. Então se você está procurando um imóvel nesse padrão, nem perde tempo, já clica aqui embaixo. Agenda com a gente uma visita com os nossos corretores quinto andar. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.